Para que buscar rei? Recaídas, reviver o drama, mexer na ferida Por onde se engana o coração, se encontra a saída pra vida Tempo de ver que é maldade, martelar as horas no chão da saudade Embora agora a contradição, o tempo que pôs essa dor nessa conta É quem desconta, passe e te aponta o ponto de sorrir Para que buscar rei? Recaídas, reviver o drama, mexer na ferida Por onde se engana o coração, se encontra a saída pra vida Tempo de ver que é maldade, martelar as horas no chão da saudade Embora agora a contradição, o tempo que pôs essa dor nessa conta É quem desconta, passe e te aponta o ponto de sorrir E mais, solta gargalhadas Deixa pra trás O que te entristece, desce Deusas E mais, solta gargalhadas Deixa pra trás O que te entristece, desce Deusas Para que buscar rei? Recaídas, reviver o drama, mexer na ferida Por onde se engana o coração, se encontra a saída pra vida Tempo de ver que é maldade, martelar as horas no chão da saudade Embora agora a contradição, o tempo que pôs essa dor nessa conta É quem desconta, passe de a ponto, ponto de sorrir Mas solta a gargalhada, deixa pra trás O que te entristece, desce, Deus as que mais Solta a gargalhada, deixa pra trás O que te entristece, desce, Deus as que mais Solta a gargalhada, deixa pra trás O que te entristece, desce, Deus as que mais O que te entristece, desce, Deus as que mais